Um morador, cara, que se mudou recentemente para um condomínio de Santa Maria, tem tirado a paz dos vizinhos. Tu não vai acreditar, não. Isso tudo porque ele ameaça as pessoas e estaria assediando as adolescentes por ali. Ainda segundo os moradores, cara, o homem tem aí problemas psiquiátricos. Nossa, eu ia falar uma besteira. Vivi Araújo. Não, Vivi Araújo é o nome daquela outra ocorrência lá. Viviana. Lira, vem pra cá, Vivi. É com você. Esses moradores aqui do condomínio Totalville, que fica em Santa Maria, estão vivendo há alguns dias um tempo de terror. Eles estão acusando um morador que se mudou recentemente para o condomínio de assediar mulheres e crianças na área de lazer. Todos eles estão ali atrás, reunidos, pedindo por socorro. Por segurança, esse morador não vai se identificar. Ele já foi ameaçado de morte por diversas vezes. Imagens da guarita do condomínio mostram o suposto assediador com uma faca na mão. Esse cidadão mudou para o condomínio há pouco mais de um mês e meio e daí então ele vem aterrorizando a vida das pessoas aqui dentro, né? Segundo um próprio parente dele, disse que ele tem problema psiquiátrico, mas até então não foi identificado nada. E ele é um policial militar reformado, né? E aí está todo mundo aterrorizado, porque não se sabe se anda armado nem nada, anda mostrando as coisas aqui para a criança. Esse morador diz ainda que já foi em diversos órgãos competentes, como o Batalhão, Delegacia e Ministério Público, para pedir providências e segurança. Temos sete boletins de ocorrência em aberto, né, desse cidadão. Eu tenho dois boletins de ocorrência em aberto por ameaça, que ele me ameaçou uma vez e isso tudo do mesmo dia. Ele ameaçou pela manhã e quando ele foi à tarde e voltou até a guarita do nosso condomínio, me ameaçou de morte. Já esse morador relata que a filha dele, de 22 anos de idade, foi agarrada na portaria pelo suposto assediador, três dias atrás. Você está com a p***? Não. Você está com a p***? Você quer a p***? Eu quero. Chama meu pai do grupo. Tá bom. Sentimento de revolta, né, de raiva também, digo isso, e também de insegurança, porque providências foram tomadas por um morador local e, no entanto, ele foi em três órgãos e disseram para ele que não poderia ser feito nada em relação a essa situação. Que situação é essa? Crianças sendo assediadas, pessoas sendo ameaçadas de morte por esse rapaz, né, e no caso a minha filha foi agarrada por ele na portaria. Creio que não foi nem a primeira e nem será a última, se nenhuma providência for tomada. O parquinho aqui do condomínio, que antes era lotado de crianças pela manhã, à tarde e à noite, sem nenhuma preocupação dos pais, agora está ali totalmente vazio. Essa mãe que está aqui na minha frente não pode ser identificada, mas ela vai nos relatar como a criança dela, a filha de apenas oito anos de idade, foi assediada por este homem que é novo aqui nesse local. Conta para mim como a sua filha chegou aos prantos desesperada, junto com outras coleguinhas, porque esse suposto assediador ofereceu doces para ela. A minha filha tem oito anos, estava junto com uma turminha de mais seis crianças, brincando aqui, inclusive na casinha, e ele se aproximou delas e disse que tinha uns doces que ia entregar para elas, que foi Jesus que mandou. Essa sacola tinha uns doces, fedia podre, e elas se assustaram muito porque ele estava com mau cheiro e com um nariz cheio de coisa branca. A minha filha está muito abalada, não quer frequentar a escola, desde sábado que isso aconteceu ela não dorme, tudo que ela come ela vomita, e todo o nosso condomínio perdeu a paz e o sossego que existia aqui. Essa mãe agora me relata que o filho dela já está desenvolvendo um problema de ansiedade. Isso porque ele não desce mais para brincar nos parquinhos. Ele está bem amedrontado, não desce, fica bem agitado lá em cima, então assim a gente está se virando com o que pode fazer para poder passar o tempo dele até ele poder chegar e ir para a escola, mas ele está bem ansioso mesmo, está desenvolvendo esse problema de ansiedade. Nós vamos entrar em contato agora com um dos parentes desse atual morador, deste suposto assediador. Você é sobrinho do menino que mora aqui, que é recente morador, é isso ou não? Isso. É? Deixa só te fazer uma pergunta, você já foi inclusive também agredido por esse seu parente? Isso, ele quebrou meu carro, né? Ele quebrou o meu carro, quebrou o para-brisa, para-lama, quebrou um monte de trem lá no meu carro lá. A gente tem informações aqui dos moradores que você auxiliava, né? Esse seu tio aqui. Não, eu vou só auxiliar. Na verdade, quando ele saiu do presídio, precisava que alguém assinasse. Eu peguei e assinei para ele, pensando que ele ia ficar bem, né? E o juiz, ele não deu a tutela dele porque ele não quer que ninguém cuide dele. E o próprio juiz determinou que ele não precisa do que for, aí a gente vai fazer o quê, né? Entendi. Então, ele já foi preso, você sabe por quê? Já, é, pelas mesmas coisas que ele está fazendo hoje. Por ser um assediador. É, porque como é uma pessoa que tem a escrisofemia, ele tem o laudo, ele tem tudo. É uma pessoa que o juiz, ele tinha que interditar, só que o juiz não interdita. Porque ele passa de um tempo internado e quando ele não espera, ele pega e solta o olho. E aí você, por ajudar, ele ainda... Ele ainda me sacaneou. E aí você não vai mais ajudar ou você vai continuar tentando? Sim, eu vou internar. Estou esperando a internação dele aqui. O pessoal já mandou aqui um laudo aqui pra mim aqui, que o juiz já determinou recolher ele pra clínica de recuperação de novo. É um espaço que a gente paga e que a gente não pode utilizar, porque nós estamos à mercê desse cidadão. Somos mais de 600 pessoas morando aqui no condomínio. E está todo mundo aterrorizado. Alguém desce com medo do que ele possa fazer. Entendeu? Então está difícil viver aqui com esse cara. Nossa sensação aqui é de insegurança total. E exigimos, na verdade, que sejam tomadas providências cabíveis. Cara, eu queria muito conversar com um jurista sobre isso. Porque a todo momento que passava essa reportagem, eu aqui vendo isso tudo... Ai, o que pode ser feito? Eu não tenho essa parte jurídica aqui. Pode pegar ele e tirar do condomínio? Eu acho que não. Eu acho que não. E não podendo tirar ele, o que será feito? Por conta dessas crianças que estão sendo assediadas. Por conta dos funcionários que estão sendo ameaçados. Vamos fazer o seguinte. Mandaram a nota aqui. O delegado responsável pela trigésima delegacia de polícia... Trigésima terceira, tá? Trigésima terceira delegacia de polícia de Santa Maria... Informou que o homem será intimado para prestar esclarecimento sobre as ameaças. E além dos procedimentos criminais aí de praxe... Vai informar a situação dele junto à psiquiatria da polícia militar. Já a APM informou que o suspeito foi expulso da corporação. Mas não disse o motivo e nem a data. Então não adianta falar que ele é um policial militar. Que ele não é um policial militar. De repente, ele até pode ter sido expulso por conta de estudo. Por conta dele praticar as mesmas M's lá na corporação. Agora, eu faria de tudo como estão fazendo ali os moradores... Para tirar um idiota desse de perto da minha filha. De perto da minha filha. Se um cara desse estivesse trazendo transtorno psiquiátrico para a minha filha... Eu também faria de tudo para tirar ele de dentro disso aí. Coloca a Vivi comigo aqui. Vivi fez essa reportagem, tá? Inclusive por dentro de tudo. Vivi, o povo continua revoltado lá no condomínio. E com razão, né minha querida? Com razão, viu Fred? Durante essa reportagem, eu até tentei ir na casa onde esse homem ele fica. Porque o Totalville é formado tanto por condomínios de prédios... Quanto por casas de andares também. Ele mora numa casa e eu fui impedida. Porque os moradores falaram... Não vai lá porque ele é muito perigoso. Inclusive, a gente viu nas imagens que foram mostradas para a gente durante a reportagem também... Dele com uma faca na guarita, ameaçando atrás do síndico. Várias ocorrências de ameaça de morte foram registradas. Tá todo mundo com medo. A gente até teve esse sentimento lá... Das crianças com medo até de falar com a gente. Os pais. Você viu que estava todo mundo de costas. Todo mundo se escondendo para falar. Porque ele é um cara forte, Fred. Ele é forte. Ele é alto. Ele não está nem aí. A gente viu outras imagens, inclusive. Ele abraçando as meninas. Falando coisas horríveis. Ameaçando essas crianças. Dando doce para essas crianças. É um sentimento de muito terror. De muito medo. E o que o síndico alega, todos os moradores alegam, que eles vão, eles registram uma ocorrência. Não tem nenhuma resposta. E a resposta que eles têm é a seguinte. Vai ter que morrer alguém para poder ser feito alguma coisa? Ele vai ter que realmente assediar, estuprar alguém? Sequestrar alguma criança para que alguma coisa seja feita? Nós entramos em contato aí, a nossa produção, com a Polícia Militar do Distrito Federal. Nos informou que esse homem foi expulso. Não fala o motivo. Deve estar em sigilo. Já o pessoal do condomínio tem o laudo dele. Inclusive, este homem, esse suspeito, ou este pedófilo, digamos assim, Fred. Ele anda com uma pasta na mão. Até vi a imagem dele. Ele fica andando com uma pasta na mão, que é o laudo psiquiátrico dele. Dizem que ele é esquizofrênico. Já foi internado. Tem esse sobrinho que cuida dele. Ia, dava os remédios para ele. E nem esse sobrinho ele aceita mais. Por quê? Porque esse sobrinho, que é o Márcio, ele diz que não tem problema. Pode identificar. Ele daria até entrevistas para a gente ao vivo aqui. Que foi esse homem que eu liguei. Falei com ele ao telefone. Ele estava ajudando e orientando. Olha, eu estou recebendo informações aqui do condomínio. Que você está fazendo isso, aquilo. Você está assediando. Você está perturbando uma coletividade. Não faça isso. Quando esse sobrinho virou as costas, ele foi atrás de onde esse sobrinho morava. Em outra cidade. E acabou com o carro desse sobrinho. Em forma aí de uma resposta. Porque ele não aceita um não de ninguém. É um esquizofrênico. Foi internado. E esse sobrinho ainda está pedindo a internação dele novamente. Inclusive, o próprio sobrinho está pedindo ajuda. Falando que ele é uma pessoa boa. Que ele tem problema. Mas uma pessoa boa não faz esse tipo de coisa, né, Fred? Assedia a mulher e assedia a criança. Deus me livre se acontecer alguma coisa. É por isso que a nossa reportagem está agindo. Nós estamos à frente deste caso com exclusividade. E alguma medida, com certeza, ela vai ser tomada. Fred. Olha só, eu estava procurando aqui agora, inclusive no dicionário. Sabe por que a gente fala doido, doido? O cara é doido. O cara é doido. E eu costumo usar isso. Já usei isso centenas de vezes. Ó, o cara é doido. Aí eu fui procurar aqui no dicionário. O que tem no dicionário por doido? Substantivo masculino, indivíduo aí que não segue a razão. Que age de maneira insana ou insensata. Mas eu quero lembrar pra vocês que doido mata. Doido mata. Doido estupra. E doido pode estar na cadeia também. Fred, eu tenho... Pois não. Fred, mais uma informação. Quando essas crianças são abordadas por esse assediador, elas saem correndo com medo, contando para os pais, falando o seguinte. Acho que até mostrou aí na reportagem. Mamãe, ele está sujo, ele está fedendo e com o nariz cheio de um pó branco. E foi informado pra gente que ele é usuário de droga também. Então, além de tomar remédio controlado, ele ainda é usuário de droga. E leva outras pessoas ali, do meio, do entorno do Distrito Federal, pra entrar no apartamento dele, pra fazer uso de drogas constantemente. Viu, Fred? E aí, cara? Eu tenho certeza que a droga vai potencializar essa loucura dele. Vai potencializar essa loucura dele. Olha, alguém tem que fazer alguma coisa. Pra você ver, Vivi, fica comigo. Vamos ficar batendo esse papo aqui. Eu vou pedir agora pra colocar imagens do que esse cara faz com as pessoas lá no condomínio. Coloca aí, por favor. Posto assediador com uma faca na mão. Esse cidadão mudou pro condomínio há pouco mais de um mês e meio. E daí, então, ele vem aterrorizando a vida das pessoas aqui dentro, né? Segundo um próprio parente dele, disse que ele tem problema psiquiátrico, mas até então não foi identificado nada. E ele é um policial militar reformado, né? E aí tá todo mundo aterrorizado, porque não se sabe se anda armado nem nada. Anda mostrando as coisas aqui pra criança. A gente vai fazer o quê, né? Entendi. Então, ele já foi preso, você sabe por quê? Já, é pela mesma coisa que ele tá fazendo hoje. Por ser um assediador. É, tá, é... Ou não? Vanda aqui pra mim, vanda aqui pra mim. Eu tô pedindo aqui pra separar uma outra parte, Vivi. Eu tô pedindo aqui pra separar uma outra parte. Mas essa parte também foi boa pra eu esclarecer outra coisa aqui. Eu vou te chamar, Vivi. Esse cara, ele não é um policial reformado. Se ele tá falando isso pra vocês, é mentira. Policial reformado é o policial aposentado. Ele é um policial expulso da corporação. Vivi, é com você. É gravíssimo, exatamente. Então, estão burlando aí a notícia de que ele estaria afastado, reformado, mas não realmente ele é expulso, como diz a Polícia Militar do Distrito Federal, no laudo dele. Inclusive, como as pessoas acabaram de falar aí no vídeo, o Fred, ele não anda armado com arma de fogo. Mas o que a gente sabe é que, infelizmente, qualquer lugar que a pessoa for, ela pode conseguir uma arma de fogo de forma ilegal, mas ele anda armado com arma branca. Ele anda com uma faca, ameaçando o tempo inteiro, seja o pessoal da guarita. A gente tem uma imagem que foi me mostrada lá, inclusive, Fred, que além dele mostrar a faca, ele joga dinheiro dentro da guarita para os funcionários ficarem calados, para eles calarem a boca diante de tudo aquilo que eles estão percebendo. Porque os funcionários escutam esse homem assediando as crianças, assediando as mulheres na área de lazer, na área de piscina, no playground, no parquinho. E aí ele joga dinheiro. Eu vi o vídeo, Fred. Ele joga dinheiro assim para calar a boca dos funcionários. É um caso extremamente sério, mas se Deus quiser ele vai ser resolvido através da nossa reportagem. Olha só, Vivi, acabamos de separar aqui a parte que eu estava pedindo do assédio desse marginal, desse vagabundo aí. Vamos embora ver. Pensando que ele ia ficar bem, né? Porque o juiz dele não deu a tutela dele porque ele não quer que ninguém cuide dele. Se o próprio juiz determinou que ele não precisa do tutor, aí a gente vai fazer o quê, né? Entendi. Então ele já foi preso, você sabe por quê? Já, é pela mesma coisa que ele está fazendo hoje. Por ser um assediador. Peraí, peraí, peraí. Peraí, volta aqui, volta aqui pra mim, volta. Não, não é essa parte. Essa parte a gente já viu. Essa parte a gente já viu. Cadê a outra parte? Está na área, ô Clóvis? Ainda não? Está ficando pronta aqui? O que a gente mostra, o que a Vivi estava contando aí, esse cara é alto, esse cara é forte, esse cara vai pra cima das pessoas. Imagina esse cara indo pra cima de crianças. Inclusive, se ele é doido, meu irmão, vai tratar de doido, sei lá onde. O caso desse aí, não sei se na cadeia, ou se aí no manicômio, sabe? Eu não sei onde. Mas tem que tratar. Fato é que meninos e meninas dentro desse condomínio já está afetando o psíquico delas. O que as crianças lá, né, Vivi, nem descerem mais ali no condomínio quer, né? Exatamente. Várias crianças, Fred. E o problema é que os pais, eles ficam inventando histórias, só que uma hora, essas histórias acabam, dizendo por quais motivos eles não devem descer. E aí tem outras crianças que já sabem da verdade, já sabem desse homem. Quando vê esse homem de longe, já começa a se tremer, já estão sofrendo um início de transtorno, de ansiedade. Está muito complicado. Os pais não estão conseguindo nem trabalhar. Tem criança, inclusive, que não está indo para a escola, Fred. Foi relatado para a gente, a gente tem isso gravado. Eles estão... As crianças, elas estão com medo até de ir para a escola, com medo de um homem parecido com esse ir para cima dessas crianças. Outra coisa que eu questionei com esse sobrinho, inclusive, Fred, é sobre os pais. Será que esse homem não tem pai, apesar dele ter em torno de um pouco mais de 50 anos de idade? Não, os pais dele já morreram, ele não tem irmão, e o único familiar que ele tem vivo é esse sobrinho que tenta cuidar dele, mas ele não aceita. É um homem que realmente não dá para viver na sociedade. Cara, será que não está na hora da justiça interditar esse cara? Porque esse cara vai praticar um estupro já já, esse cara vai praticar um homicídio já já. Olha ele ameaçando os outros aí, veja aí. Já esse morador relata que a filha dele, de 22 anos de idade, foi agarrada na portaria pelo suposto assediador, três dias atrás. Volta aqui, volta aqui. Ele agarra essa menina, essa menina fala para ele que não gostou ali, porque eu não vou repetir as palavras, né? E tem mais uma partezinha desse áudio dele, que é pior ainda, que é pior ainda, que eu não vou colocar no ar para vocês. A menina fala que não gostou, a menina fala que vai chamar o pai dela, e ele ainda fala, chama! Rapaz, cara desse para mim não está passando, é de um safado. É de um safado. E doido tem limite. É até achar um mais doido que ele. Doido tem limite. É até achar um mais doido que ele. Porque você se marcar calado, que o pessoal aqui pede para eu não falar essas coisas, não. Deixa ele, deixa a justiça tratar, tratar desse marginal.